As altas de juros que colocaram a Selic em 3,75% fizeram muitos investidores migrarem para a renda fixa. Mas sinais de uma retomada do mercado de ações já começaram a surgir com o menor pessimismo de gestores com os rumos da economia brasileira. Salve pessoal, Samiboy. Essa melhora de percepção se deve principalmente a dois fatores. A dados mais fracos da inflação no Brasil e a pontual melhora da percepção fiscal após a apresentação do chamado novo arcabouço. Esse cenário mais favorável, ou menos negativo, a ativos de risco ajudou a impulsionar o Ibovespa para sua maior alta semanal do ano em meados de abril e a derrubar o dólar durante certo período para baixo dos R$ 5,00 depois de 10 meses. Esse cenário que começa a se desenhar já tem feito parte do mercado revisar suas projeções para a Bolsa. Na XP, a previsão para o Ibovespa para o final do ano subiu de 125 para 128 mil pontos. Mas, se tudo der certo, analistas da casa projetam que o principal índice da B3 pode terminar o ano em 149 mil pontos. Quem também revisou sua projeção para a Bolsa foi a Genial. A corretora que iniciou o ano pessimista agora diz ter uma perspectiva neutra para o Ibovespa. Sua projeção para o índice é de 111.700 pontos no cenário base e de 117.200 no mais otimista. Um dos pontos que levaram a corretora a revisar suas estimativas foi a perspectiva para a política monetária. Segundo eles, não há mais espaço para o Banco Central voltar a subir juros diante do cenário de crédito mais apertado após o evento Americanas e também frente à quebra do Silicon Valley Bank lá nos Estados Unidos. Além da maior chance do Banco Central começar a cortar do que voltar a subir os juros, contribuem para uma virada da Bolsa brasileira expectativas de que o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, encerrará em breve seu ciclo de altas nos Estados Unidos e de que a saúde fiscal do Brasil será, diríamos, minimalmente saudável. É claro que ainda há pontos a serem discutidos como detalhes do arcabouço fiscal no Congresso e como irá desenrolar a tão aguardada reforma tributária. A Bolsa pode até continuar subindo se essa perspectiva mais otimista se concretizar, mas o maior ganho deve ser de quem se posicionar antes, obviamente, e conseguir aproveitar os preços considerados ainda baixos do mercado de ações. Afinal de contas, o mercado é movido por expectativa. Por isso, quando o fato realmente se concretiza, o mercado até comemora, mas boa parte já costuma estar nos preços. Um dos indicadores de que as ações estão baratas é o PL, preço sobre lucro, da Bolsa, que, segundo a plataforma Oceans, está em 4,94 vezes, o que é perto do menor nível desde 2003. Mas como, afinal, devo posicionar para surfar uma eventual virada da Bolsa? Uma das formas mais simples é por meio de ETFs ligadas ao Ibovespa, como, por exemplo, a famosa BOVA11. Mas ainda que essa melhora de cenário beneficie a Bolsa como um todo, alguns setores tendem a ter uma performance ainda melhor, apesar, obviamente, de terem mais riscos. Segundo a Genial, entre as empresas que podem mais se favorecer com a queda de juros e a melhora da percepção fiscal estão as que têm atividades voltadas para o ciclo econômico doméstico. O varejo brasileiro é um exemplo claro disso. Mesmo com taxas de juros elevadas, os analistas do Goldman Sachs avaliam que a demanda por bens duráveis começou o ano surpreendentemente bem. A expectativa da casa é de que Magazine Luiza apresente 4% de crescimento nas vendas em lojas físicas e a via 9%. Já o maior crescimento online no Brasil, segundo o banco, deve ficar com o mercado livre, com uma previsão de alta no primeiro trimestre de 22% no GMV, que é o Gross Merchandise Volume, uma métrica de volume de mercadorias vendidas comum na análise de empresas do varejo. Apesar do cenário mais positivo esperado para o varejo brasileiro, o Goldman Sachs tem dado preferência às ações consideradas mais defensivas dentro do setor ou voltadas para um consumidor de renda mais alta. Entre as recomendações da casa estão os papéis do Mercado Livre, da Arezzo, da Hayadro Brasil, Açaí e Carrefour. Com níveis de atividades inversamente proporcionais às taxas de juros, o setor de construção pode ser outro bastante beneficiado pela melhora do ambiente doméstico. Vale lembrar que as incorporadoras acumulam uma forte queda desde 2020, o que pode ter aberto espaço para uma recuperação mais aguda em uma eventual retomada da Bolsa. Mas como ainda há incertezas na mesa, boa parte do mercado tem dado preferência às empresas do setor voltadas para o programa Minha Casa Minha Vida por terem vendas mais resilientes ao cenário econômico. O programa, inclusive, foi reajustado recentemente pelo governo, passando a atender famílias com rendas um pouco mais altas. A mudança, segundo o BTG, deve aumentar a demanda e o preço dos imóveis voltados para essa faixa de consumidores, o que reforçou a visão positiva da casa para o setor. A favorita do BTG, entre as que atendem ao programa, é a Cury, com ações sendo negociadas perto de seis vezes e meia o lucro projetado para esse ano. Outro setor que pode ser particularmente beneficiado pela melhora da economia interna é o das aéreas. Por ser um setor altamente alavancado, a mera queda da taxa de juros já deve resultar em uma melhora de resultado financeiro para as empresas. Só no ano passado, a Azul gastou com custo da dívida 4,6 bilhões e a Gol 2,8 bi. Os números foram bem acima do registrado por essas mesmas empresas em 2021, quando a taxa de juros ainda não tinha batido o pico. Vale lembrar que essas companhias também têm parte significativa da dívida e dos custos em dólar. E a apreciação do real, portanto, tende a ter efeitos bem positivos sobre essas empresas. Além, é claro, de que a eventual melhora da atividade econômica do país contribui para o aumento das buscas por passagens, viagens e tudo mais. Além dessas, há ainda muitas outras empresas beneficiadas pela melhora do cenário local e que você, investidor, pode garimpar na bolsa agora que sabe os conceitos. Já para quem prefere investir sem fazer a escolha dos papéis, volto a dizer, um papel que eu mesmo gosto é o BOVA11. É uma boa pedida porque você está diversificando naturalmente aí. Obviamente, você está apostando como um todo, né? Aí você precisa ver sua projeção, se é 125 mil pontos, se é mais, se é menos. Aí cada um tem a sua metodologia e, claro, relatórios que falam sobre isso. Das ações que a gente falou aqui hoje, você tem alguma na carteira? Já investiu? Pensa em investir? Comenta aí para a gente. Nós vamos dar uma olhadinha aí no que vocês estão dizendo. E desde já, muito obrigado por se inscrever no nosso canal Invest News, viu? Super importante para a gente. Mas não acabou não, segura aí. Tem o Giro de Notícias. Os primeiros voos do veículo elétrico de pouso e decolagem verticais que está sendo desenvolvido por uma controladora da Embraer deverão custar entre 50 e 100 dólares por passageiro. Segundo a fabricante de aeronaves, no futuro, o veículo de mobilidade urbana tende a ser usado por milhões de pessoas de classe média em todo o mundo. O resgate do First Republic Bank pelo JP Morgan pode se mostrar a melhor aquisição que o gigante de Wall Street fez em décadas. O acordo do JP Morgan para comprar o mais recente banco quebrado nos Estados Unidos pode render lucros anuais de 500 milhões a 1 bilhão de dólares ou mais. O JP Morgan fará um pagamento de quase 11 bilhões de dólares à agência responsável pela estabilidade do setor financeiro nos Estados Unidos. E receberá cerca de 173 bilhões de dólares em créditos do First Republic Bank. 30 bilhões de dólares em títulos e 92 bilhões de dólares em depósitos. A Argentina propôs uma espécie de rastreio rápido para facilitar as importações de produtos brasileiros. Como contrapartida, o país pede a implementação de um novo sistema de crédito que reduza a dependência de dólares nas operações com o Brasil. Com a mudança, o prazo para processamento das importações pelo mercado argentino e pagamento pelos produtos do Brasil cairia dos atuais 180 dias para 30 dias. O que poderia reduzir o risco das operações com o país que enfrenta variações significativas de inflação e câmbio. As informações são de fontes da agência de notícia Reuters. É isso pessoal, obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto